Ó gente, eu fico honrado de estar aqui junto com o Brau, com vocês tudinho. Eu fico emocionado, eu vou explicar pra vocês o porquê. Porque eu considero o Brau e o Rogério como dois filhos. Eles dizem mesmo assim. E eu considero eles como um filho. A gente considera você como pai mesmo. Eu tenho um monte e eu considero como um filho. Ele vem me sentando na Bahia, sabe, amigo da gente. Mas ele também me considera como um pai. Ele chama de pai velho. Você sabe que ele chama de pai velho. Mas eu fico todo agradecido por isso. A minha família não deixa todo ano de me fazer o meu adversário. Mas eu recebi essa proposta do meu amigo aqui. Do meu amigo Rogério. Foi quem fez a proposta. Se já vão fazer seu aniversário lá no Quintal Barra. Ou no Quintal Cultural. Eu fiquei emocionado com isso. Porque eu digo, meu Deus do céu. Eu mereço tanto desses amigos. E estou provando o que eu mereço de vocês. Eu pedi, eu fiz um... E eu fiz um, porque eu aprendi que eu faço ajuda. E eu fico muito.